Fala meus queridos, aqui é o Dark e hoje eu estou trazendo para vocês mais um vídeo de Escape from Tarkov, esse daqui foi um vídeo muito pedido, eu demorei bastante tempo para fazer, mas estamos aí hoje gravando ele aqui, que é a atualização sobre os vídeos da seringa, as steams, e nesse wipe teve algumas seringas novas que entraram, e eu vou refazer esse vídeo e explicar o efeito das novas steams, lembrando que isso pode mudar, nesse início do wipe a gente teve várias mudanças, algumas foram revertidas e outras não, mas simbora, e eu também vou mostrar as seringas que eu uso para vocês aqui e porquê, mas vamos lá ler primeiro o que cada seringa faz. Obdobos 2, essa seringa aqui, ela entrou esse wipe, ela é uma seringa que te dá muitos bônus, você pode ver aqui, te dá muita coisa boa, mas tem um efeito negativo que para mim é o que mata essa seringa aqui, que é o que faz você tomar 80% a mais de dano, 80% quer dizer que você vai morrer com um tiro, quase com todos os calibres, você só não vai morrer com um tiro se por acaso o seu colete tancar a bala, tá? É, mas essa é uma seringa boa, por exemplo, se você tá na labs, loot a labs toda, já fez todo o loot, já pegou tudo, tá pesado, tá com, sei lá, 89 quilos, 90 quilos, aí você bate uma seringa dessa para andar até a extração, ou então se você tiver certeza que não tem ninguém no mapa e você quer atravessar o mapa muito rápido, mas, né, cuidado com o Skeves, e mano, isso daqui é muito complicado, mano, 80% mais de dano é muita coisa. Aí, a gente tem a nossa clássica Obdobos 1, tá? Porque tem bastante efeito negativo também, diminui a memória, intelecto, atenção, eu não recomendo você usar essa seringa aqui, porque ela também aumenta o dano que você toma em 20%, você pode combar ela com uma meldonin, por exemplo, que aí a meldonin te dá mais 10% de absorção de dano, então se você combar a Obdobos que dá mais 20% com a meldonin com menos 10%, então você toma 10% a mais de dano só, mas ainda assim vai somar o efeito negativo da meldonin com o efeito negativo da Obdobos, vai tirar a sua hidratação pra caramba, tem que ter comida por perto, senão você vai acabar morrendo, tá? Eu não gosto muito de usar essas Obdobos aqui, que é muito, muito efeito negativo, elas são umas seringas muito circunstanciais, tá ligado? Pra você ficar andando com elas, elas vão ser boas de usar caso você tenha imunidade Elite, tá? Porque em imunidade Elite você não toma nenhum efeito negativo, mas no geral não são seringas muito boas não pra se usar, tá? Agora a gente vai pra 3 BTG, essa daqui eu gosto muito dela, apesar dela reduzir a sua energia mais rápido, ela faz você lutear mais rápido e principalmente ela te dá força e estamina recovery, ou seja, você recupera estamina mais rápido. E isso é muito bom pra você combar, por exemplo, com uma SJ6, que é uma outra seringa que dá muita estamina. Então você tem mais estamina e a sua estamina vai subindo mais rápido, ou seja, você consegue correr durante muito tempo sem precisar parar pra recuperar a estamina, tá? Galera, usa muito a 3 BTG junto com a SJ6 pra justamente upar a skill de Endurance, que você tem um bônus, né? Quando você começa a raid, você tem um bônus de level de skill, então você bate as duas seringas e corre a estamina inteira pra você ganhar bastante ponto de skill, tá? Então essa daqui, se você precisar correr bastante o mapa e chegar em algum lugar rápido, essa é uma seringa muito boa, tá? A HF1M é uma seringuinha que eu não uso muito, ela é bem rara de se achar, tá? Mas ela serve como uma Zagustin, tá? Ela para os sangramentos e ela previne os sangramentos durante 60 segundos. Você pode substituir ela por uma Zagustin, mas a Zagustin é muito mais fácil de achar e muito mais barata de se adquirir, tá? Então, por exemplo, tem aqui a Zagustin. Ó. Aqui ó, para os sangramentos e a Zagustin dura mais tempo, inclusive, tá? Dá as quilos de vitalidade, só que ela tira um pouquinho de metabolismo e hidratação. Então, a HF1M é tipo uma Zagustin com menos efeito colateral, mas ela é um pouco mais rara de se achar. Adrenalinazinha, a gente acha bastante dela. Ela chegou a ser nerfada, né, nesse início de wipe. Eles tiraram esse efeito de painkiller e meio que deixou essa adrenalina um pouco inútil, né, mano? Essa adrenalina eu usava bastante, às vezes, para combar com a mule, por exemplo. Porque ela aumenta a skill de força durante 60 segundos. Força e endurance. Então, às vezes, por exemplo, eu tô com bastante item na mochila, tô pesado. Eu bato uma mule e bato uma adrenalina junto para conseguir correr um pouquinho mais de tempo. Ela também aumenta o seu controle de recuo durante um minutinho só. O efeito dela acaba bem rápido. Por exemplo, só para sair do resort. Pum, bateu ela, você saiu do resort, tá um pouco mais safe. O efeito dela vai acabar. E os efeitos negativos não são tantos, assim, dura bem pouquinho. Então, você não sente muita diferença. Mas ela é uma seringa bem... Bem, 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 bem tchonzinha. L1 é outra seringa aí que te ajuda a correr, basicamente, né? Ela aumenta a sua estamina, aumenta a sua força, sua endurance e tira dor. Porém, ela dura só dois minutos, tá? Então, eu não vejo muito uso para essas seringas que duram pouco, tá? Então, se você tiver uma L1zinha que precisar usar para sair de alguma situação, correr bastante aí, L1, pode ajudar, mas não é uma seringa que eu recomendo você carregar no seu... Sua pautizinha, tá? Agora, a Mule, cara. A Mule é uma das melhores seringas que tem no jogo. Porque ela aumenta o seu limite de peso em 50%. Então, por exemplo, você lutou bastante, tá pesadaço, não tá recuperando estamina, vai demorar muito para chegar na extração, por exemplo, uma Shoreline que você tem que percorrer um caminho muito grande. Mule é a solução. Você vai usar ela, ela aumenta o seu limite de peso em 50%. Você provavelmente já vai conseguir andar recuperando a sua estamina, tá? Para você não ter que ficar parando o tempo todo para recuperar a estamina. O único efeito... O único não, né? Os efeitos negativos é que você toma dano por tempo, tá? É bem pouquinho, é 0.1 por segundo. E também você tem 9% a mais de... Você toma 9% a mais de dano, tá? Então, você tem que ficar ciente que a partir do momento que você usa uma Mule, você está um pouco mais vulnerável, tá? Agora, outra seringa que eu acho muito boa é a Meldonin. Por quê? A Meldonin aumenta a resistência ao dano. Você toma menos 10% de dano e ela dura um tempo relativamente bom, né? 15 minutos. O único problema é a redução aqui, né? Na energia e hidratação que vai durar durante todo o tempo do uso da Meldonin. Então, você vai perder bastante hidratação e bastante comida. Então, você tem que ter algum alimento com você, alguma bebida, quando você planejar usar essa seringa, tá? Ou, pelo menos, estar com o metabolismo elite. Mas essa daqui é uma que eu sempre carrego. Que, às vezes, não é uma treta. Tipo, tá rolando muita treta. Às vezes, os amigos morreram. Eu quero salvar o loot da galera. Eu quero garantir minha sobrevivência. Ou melhor, tenho mais chances de sobreviver. Eu uso a Meldonin pra sair vivo, tá? Morfinazinha é uma das seringas que a gente mais acha aí pelo jogo. Ela é muito boa. Serve como penkiller. Dura 5 minutos. O uso dela tira 15 de hidratação e 10 de energia. Essa é como uma... O nome daquela... É meio que uma vaselina, tá ligado? A vaselina também tira energia e hidratação. Tira menos do que isso daqui. Mas ela serve como um penkiller que você injeta rápido, né? Ao invés de você usar, por exemplo, um ibuprofeno ou uma golden sark que tem um tempo de uso muito grande. A galera geralmente deixa uma dessa daqui no bolso, né? E bota lá no bind. Pra se começar a treta, pum, bateu a morfina. Você já tá com penkiller pra tretar, tá? P22 é uma outra seringa que muita gente não usa, tá? Porque o tempo dela é muito baixo, tá? Você pode usar ela pra combar, por exemplo, com a meldonine. Mas eu sinceramente acho que não vale muito a pena. Porque ela acaba muito rápido. Se você combar ela com a meldonine, por exemplo... Você vai combar os 10% da meldonine com os 10% de dano dela aqui. Então você vai tomar menos 20% de dano. Mas só durante um minutinho. Então não sei se vale a pena aí usar essas duas junto. Ou então perder um slot na Injector's Case só pra carregar essa seringa, tá? A PNB é uma seringa nova que chegou nesse wipe aqui. Ela serve também pra reduzir o dano que você toma. Ela te cura. Isso é muito bom. E ela aumenta a sua força, tá? O único problema é que dá o tremor na mão. Mas é 20 segundinhos só. E essa aqui é uma seringa que eu digo que seria uma seringa pra emergência, por exemplo. Você já tá no meio da treta. Você tomou tiro. Tá meio ferrado ali com o boneco meio amarelo. Várias partes. Tomou vários tiros. Você pode usar uma dessa daqui no meio do combate. Ela vai te curando. E te prover 10% de resistência de dano, né? Você vai tomar menos 10% de dano. Então é uma seringa que vale a pena você levar. Às vezes você tá no meio da treta. Bater uma PNB dessa. Pode te ajudar bastante a sobreviver, tá? Uma outra seringa nova que também é muito boa é essa Blue Blood, tá? Ela serve meio... Ela é uma mistura de Zagostin com um Propital. Tem aqui umas outras... Os outros efeitos que removem a toxicação, radiação. Mas isso daqui não é muito útil. A não ser isso daqui. Antídoto. Antídoto. Que vai tirar o veneno, né? E você tem aqui também o efeito de remover e prevenir sangramento, tá? Você pode ver que Health Regeneration também. Ou seja, ela vai te curando e tira os seus sangramentos. Então é meio que uma mistura de uma Zagostin e um Propital. Se você quiser substituir as suas Agostin, né? Na Injector's Case por uma Perfotoran. É uma boa pedida também, tá? Propital, pra mim, é a melhor seringa do jogo. Com certeza. Ela serve como penquilha. Só 4 minutos. Mas ela vai te curando, tá? Eu uso essa seringa aqui com muita frequência. Eu crafto ela no hideout direto. Por quê? Às vezes, se você toma um tiro no braço de um Skev ou de um Player, ele zera teu braço e deixa seu corpo meio amarelado ali, com, sei lá, menos 10 de vida em cada membro, você bate um Propital desse e vai fazendo a cirurgia no braço. Quando você terminar a cirurgia, seu PMC já tá praticamente todo curado. Então você não perde muito tempo pra voltar pro combate, tá? Então, é uma seringa que te ajuda muito a acelerar o processo, né? Do pós-combate ou até mesmo na hora de entrar no combate. Porque ela serve como penquilha. Você pode deixar uma no seu bolso ali. Você já bate ela, vai começar a treta. Bate um Propitalzinho e vai pra cima, assim, ainda tem um efeito, né? De cura, tá? A SJ1 é uma seringa que pouca gente usa, galera. Usa muito pra craftar a SJ6. Mas ela é uma seringa daquelas que te ajuda a correr. Só que dura só 3 minutos, tá? Então o efeito dela é bem curtinho. A galera usava antigamente pra subir na pedra da Woods. Quando não tinha aquela parte de trás, você não conseguia subir por trás. Você usava a SJ1 pra conseguir pular mais alto e subir na pedra da Woods lá pela parte da frente. Agora a gente não precisa mais dela. Então ela ficou um pouco inútil, tá? Pode ser combada com a SJ6 também. Do mesmo jeito que eu uso a adrenalina, né? Que eu falei que eu usava a adrenalina ali pra te dar um bust, um bustzinho de endurance, de força pra sair de alguma situação mais rápido. Mas eu sinceramente não acho que vale a pena você andar com uma dessa no pouch. Não, tá? A SJ12 é uma outra seringa que chegou nesse wipe, tá, gente? Ela faz o quê? Ela reduz a temperatura corporal do seu personagem. Isso faz com que você fique menos visível na thermal. Então essa daqui é uma ótima seringa pra quem vai jogar, por exemplo, uma Woods à noite, uma Lighthouse à noite. Recomendo demais usar essa seringa. E se você não tem metabolismo no Elite ainda, eu recomendo muito que você, antes de começar daqui, porque você pode ver aqui que ela dá Energy Recovery e Hidratação Recovery. Então é uma seringa que vai te dar aí um tempo a mais. Se você zerou hidratação, zerou comida, você bate uma seringa dessa, você vai continuar, vai regenerar um pouco de comida e de água e não vai precisar, e não vai ficar com os efeitos negativos, né? E nem vai morrer por falta de energia. Então se você não tá com o Metabolismo Elite, além, né, de Elite não te expotar tanto na thermal, isso daqui vai te ajudar a sobreviver, tá? SJ6, uma seringa muito boa, não tem efeito negativo, a não ser quando ela acaba, né, no finalzinho, mas ela aumenta sua estamina e sua... e estamina recovery. Então essa seringa faz você correr durante mais tempo e aumenta, né, a sua barra de estamina pra você correr mais. Então essa daqui é muito boa, como eu falei, comba com a 3BTG pra você conseguir, né, correr durante mais tempo, tá? A gente vai pra SJ9, essa daqui é uma seringa que ninguém usa, tá? Ela parece muito com a SJ12, né? Ela reduz sua temperatura corporal pra você ficar menos visível com... na thermal, só que ela tem efeito de dor, dá tremor na mão, dura bastante tempo. Então eu não recomendo você usar essa daqui se você puder comprar a SJ12, tá? Mas tá aí uma outra opção aí pra você ficar invisível... invisível não, mas você ficar menos visível na thermal. Trimadolzinho, essa daqui é uma seringa roubadíssima, tá, gente? Ela dá maxi-stamina, estamina, recovery, endurance, força. Se você... Literalmente, se você combar esse Trimadol com a SJ6, o seu boneco não perde estamina ao correr. Ele vai recuperando estamina enquanto corre, tá? Então o Trimadol combado com a SJ6 é o combo mais roubado pra você correr. Você consegue atravessar praticamente o mapa todo sem parar de correr, tá? E, obviamente, vai te ajudar, né? Se você quiser upar a endurance, entra peladinho ou entra com pouca guia, uma pistola, bate um Trimadol, uma SJ6, se atravessa uma woods inteira correndo. Quando você parar de correr, você vai ganhar bastante ponto de skill, tá? Então essa daqui é uma que eu aconselho você bastante usar, né? No seu pouch lá, no seu injector's case. Agora a gente já vai pra uma outra seringa aqui que a gente meio que já falou, que é a Zagustin, né? Ela para sangramento, ela tira um pouquinho de hidratação, ela diminui seu metabolismo, mas, às vezes, a Zagustin pode te salvar, tá? Às vezes você tá tretando alguém que tá com uma bala hippie, te dá um, dois, três tiros, te deixa cheio de sangramento, você tá todo vermelho lá, vai morrer, pum, Zagustin na veia, e vai te salvar de morrer de sangramento, tá? Uma outra que serve mais ou menos pra esse mesmo propósito é a ETG, tá? Só que a ETG, ela não para seu sangramento, mas ela te dá muito efeito de cura, tá? Então, às vezes, você tá sangrando, pum, você bateu a ETG pra não morrer de sangramento, ele vai começar a subir seu HP muito rápido, tá? Então, pra vocês terem só uma ideia aqui da diferença, vamos ver aqui, ó, o Proctal. O Proctal te dá 1 de regeneração a cada segundo, a ETG te dá 6.5, tá? O único problema dela é que ela é muito cara, né? Vocês podem ver o preço dela aqui, ela é 100K, mas ela salva muito, tá? Eu recomendo muito vocês sempre andarem com uma ETG dentro da Injector's Case. Pra mim, ela já me salvou várias, várias vezes, então recomendo muito, tá? E a XTG12 é um antídoto, tá? Ela serve, ela tem o mesmo uso do que o argumentinho, tá? Você não precisa andar com uma XTG, você pode andar com algum mentim também, tem o mesmo propósito. E ela serve basicamente pra tirar o efeito do... da facada do cultista, tá? Pra quem não sabe, cultista é uma facção secreta do jogo, e eles têm uma faca envenenada, que se você tomar uma facada daquela envenenada, mano, seu HP começa a baixar muito rápido, então você tem que usar um antídoto desse antes de você morrer, ou então correr pra extração, e com sorte, se for um mapa mais curto, você consegue chegar, senão você vai morrer. Então, se você vai caçar cultista, eu recomendo você sempre andar com uma XTG12 no seu bolso, tá? Então é basicamente isso, agora eu vou mostrar pra vocês as que eu uso, tá? Eu geralmente uso essas daqui, uma ETG pra caso de emergência, uma SJ6 e uma Mule, pra gente, quando tiver muito pesado, tiver com muito loot, meldunin pra hora da treta, e aqui esses slots, eu geralmente deixo dois livres, e três slots pra outras, tá? Eu tô usando três pro hospital, mas aqui eu posso tirar, botar um Trimadol, posso tirar, botar um PNB, um Blue Blood, ou então até mesmo uma Morfina, né? Eu geralmente uso também aqui, ó, eu devo ter aqui, um Perfotoran também é bom, Blue Blood, né? Às vezes eu posso usar assim, ou então levar uma Morfina também, quando eu não quiser o efeito do Propital, mas geralmente o Propital eu uso assim, ou então uso um Propital ali no meio do Perfotoran, ou até mesmo as Agostin, tá? Então um slot aqui eu deixo aleatório aqui, dependendo com o que eu tô usando, tá? Então basicamente essas seringas que eu uso, essas seringas que tem no jogo, podem mudar o efeito de vez em quando, mas se geralmente, se tiver alguma coisa que mudar, eu vou trazer aqui um vídeo atualizando vocês, tá? Então é isso, não se esquece de deixar o like, compartilha esse vídeo com o seu brother aí, pra ele saber um pouquinho mais das seringas, não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal também, tá, gurizada? Tamo junto aí, muito obrigado, valeu e falou! Tchau! 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 Tchau!